...abrir o nosso espetáculo ao palco, o João Bergman Vassé. Eu vou tocar a pelinha do folclore. 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 Agora eu vou tocar a pelinha do folclore. 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 Amém. 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 Mais um aluno, mais um artista ao palco. O Tapis Jacques Mansiou. Aplausos. Aplausos. Eu vou tocar um troncete de uma compositora. Amém. Aplausos. 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 Vamos lá. Vamos seguir o nosso espetáculo ao palco, Catarina e o Gertz Montemezo. Eu vou tocar o meu nome de Sopalhá, de Christian Penso. Eu vou tocar o meu nome de Sopalhá. 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 E eu vou tocar a huhishin큼, eu só não tinha風 da maior, de Mousinho Clemente. Amém. 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 Parabéns. Legal. Parte final do nosso concerto. Mais dois artistas da nossa audição desta quinta-feira. Chamou o hospitalinho Maria Eduarda Creta. Aplausos. 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 Amém. Amém. Palco, por favor. Amém. 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 Amém.